O que é a maquininha de piqueta? É 110 A marca da caixa é Sondcasts SC Olha só, que pedestral e tudo A locução agora vai ser feita com essa caixa aqui no Japão Super Recado Olha a traseira dela aqui, caixa ativa É que 110 é ela Muito legal Temos mais uma caixinha aqui na frente Tem duas caixinhas Mesma marca SC, som de cast 300W E aqui ela tem 700W Aqui mais um microfone que o Lázaro comprou, olha só que lindo Duplo Vamos abrir o microfone Na manitinha Legal Olha só, microfone novinho Olha só, microfone novinho Carregador Carregador A marca do microfone É Lico Olha aí Microfone de marca Lico novinho E uma caixa ativa 300W E uma de 700W Também ativa E aqui É aqui Tudo certo Entra E aqui É aqui É aqui É aqui É aqui É? O microfone? Vou pegar uma extensão só pra fazer o teste ali. Tem uma sombrando aqui, ó. Mais 110? É, vou ter que dar uma olhada agora. Tem que ver se 110, né?